Você deve sim buscar um psicólogo para te ajudar. Veja, você tem dois quadros. Tem um de disfunção erétil psicológica, que já demandaria um profissional bom para te ajudar. E tem um quadro de vício em pornografia. Um acaba implicando no outro. A gente não consegue vencer uma disfunção erétil sem tratar o vício em pornografia, porque ele vai sendo um gargado, ele vai sendo um problema, ele vai sendo um dificultador da erotização do casal, quando é em casal ou individual, daquela pessoa. Então, tenta buscar o quanto antes essa terapia. E se for possível, já vá retirando o pornô. Vá pegando pornografias, se você não consegue retirar de vez, menos excitantes para você, cada vez mais comunzinhas. Assim você vai perdendo o estímulo por esse virtual e vai colocando o estímulo em algo real. Principalmente se você estiver casado, estiver com uma parceira, parceria, tenta buscar no corpo dessa pessoa, relacionar-se sexualmente com essa pessoa, algo que te excita muito mais do que você busca ali no sexo virtual.